Fala gurizada, do ItaHQ, estou aqui com mais um episódio do Tempo Tier Trance, o iHunt, na sua versão 4.04, a versão de nova geração, na verdade eu estou jogando no PC, não estou gravando na configuração máximo, vale lembrar, porque minha máquina não suporta, né, então para deixar o gameplay mais fluido, eu baixei a configuração, provavelmente está no médio, enfim, fez alguns ajustes, A série aqui já está quase com 100 episódios, eu iniciei a série justamente com o objetivo de fazer as 4 conquistas que eu não fiz na primeira vez que eu joguei, a primeira delas é referente às cartas de Gwent, então durante a série eu estou fazendo vários duelos de Gwent justamente para obter todas as cartas, A segunda conquista é referente às corridas, eu já fiz a maioria das corridas a cavalo na área de Nuvigran e de Velen, agora faltam só as corridas de Skelling, e também tem uma conquista relacionada à dificuldade, né, finalizar o jogo na dificuldade Marcha da Morte, Então eu estou jogando na dificuldade Marcha da Morte, e por fim, desbloquear uma conquista que se não me engano o nome da conquista é Rapaziada, alguma coisa assim, enfim, posso estar aí colocado, mas eu acho que é isso, Que é basicamente reunir a maioria de aliados para a batalha de K.R. morrem, e enfim, parece que tem que recrutar a Chris, o Zoltan, enfim, são 6 aliados ali mais ou menos, Mas basicamente eu também já deixei bem encaminhada essa conquista, e agora no último episódio eu iniciei uma quest referente ao Dandelion, Eu achei que era uma quest curtinha, mas não, ela se alongou, então já volto para o terceiro episódio relacionado à quest envolvendo o Dandelion e a Priscila, E então, enfim, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Mas isso não era nada simples, como o bruxo logo soube, eu havia tido problemas com os chefes do Zoltan, No sub-mundo de Novigrad, e desapareceu. O fiel Geralt descobriu que eu estava aprisionado na masmorra da Guarda Templária. Geralt e seus amigos finalmente conseguiram me libertar, algo ótimo, pois eu sabia que havia acontecido com Ciri, Infelizmente, ela não estava mais em Novigrad, perseguida por bandidos e empurralada pela Guarda Templária, Ela havia desaparecido em um brilho de luz e uma lufada de vento dente, para onde? Isso eu não sabia. Retornando aqui, eu estou bem às portas do Necrotério, se não me engano. No último episódio, evoluímos bastante aqui, a missão Pecados Carnais, que é uma missão que é a continuação de uma outra missão, Envolvendo o Nandé, e basicamente no último episódio, investigamos aqui o assassino que justamente atacou a Priscila. Você parece bem suspeita. Bem-vindo, mestre bruxo. Não posso correr aqui? Geralt, certo? Que bom que está aqui. Adiei a autópsia até você chegar. Gentil da sua parte, especialmente quando você não pareceu muito satisfeito com minha visita anterior. Porque você veio sem ser chamado e em má companhia. Eu também tive que aturar o reverendo Nataniel. Nosso zelador espiritual saiu da cidade devido a algum assunto importante. E eu sei quem é você, o que te impulsiona. Fico mais que feliz em ajudar na sua investigação. Certo. Espero que eu não tenha que fazer outra autópsia, né? Porque eu já fiz isso no último episódio e foi bem longo ali a investigação. Não gosta muito do Nataniel? Poucas pessoas gostam. Ele é cruel e caprichoso. Ele entrou aqui uma vez, pegou um bisturi que eu estava esterilizando em um maçarico, cortou minhas costas com ele até o osso, porque eu tinha me esquecido de trancar o depósito. Difícil gostar de alguém assim, não concorda? Quem é a vítima dessa vez? Ioris Aquinos, um professor de teologia na Academia Oxenfurt. Encontrado essa manhã em sua casa, num catafalco feito com seus livros. Alguns títulos em particular? Parece que todos os tomos lidavam com o fogo eterno, tratados criticando as doutrinas da fé. É, pecado mortal em nove grade. A propósito, você e Fongratz não se dão bem. Por quê? Eu fiz com que ele fosse para a prisão. Sabe, Joaquim liderou os protestos estudantis em 1242. Uma revolução brutal, sem sentido. Pessoas estão morrendo, bruxo. Aqueles que rejeitam a liberdade, a igualdade e a fraternidade são encontrados na sarjeta pela manhã, com as gargantas cortadas de orelha a orelha com precisão cirúrgica. Joaquim era meu aluno favorito, mas, lamentavelmente, eu tive que fazer alguma coisa. Então eu o denunciei. Depois eu saí da universidade e encontrei trabalho no necrotério, onde ninguém liga para o meu passado. No entanto, Joaquim, ah, as ironias do destino. Anos mais tarde, ele foi nomeado chefe da mesma ala que fundei. Eu fiz esse mesmo comentário no episódio passado, porque eu achei ele meio muito jovem para ser professor justamente do outro personagem que estava conosco. Quantos anos o Von Graz tem? 50? 60? 53, acredito. Por que pergunta? Você parece um pouco jovem para ter sido professor dele. Não surpreende. Durante anos, eu vivi no frio e no escuro, respirando os vapores de fluidos de embalsamento. Em suma, trabalhar com cadáveres prolonga a vida. Curioso, não? Tá, ok. Mais ou menos plausível a justificativa. Vamos começar. Com prazer. Os ferimentos batem com o modus operandi do assassino. A vítima foi amarrada e forçada a beber formaldeído. A seguir, o assassino retirou os olhos, colocou carvão e brasa nas órbitas, depois abriu a caixa torácica e... O que é isso? Um pergaminho? Feito de pele humana? Uma mensagem do assassino. O nome da sua próxima vítima. Patricia Wegelbould. Você a conhece? Sim. Já até fui na propriedade dela uma vez como... Tenho que encontrá-la. Agora. Certo. Que bom que não tivemos que investigar todo mundo novamente. Mas, enfim, o cara tem encontrado o... É só tem o nome dela. Ok. Até a próxima, mestre. Parece que o assassino quer ser encontrado, né? Mil passos. Hum... Que bom, gente. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. O cara é fora da cidade. Tá, então eu vou... Fazer um fast travel. Utilizar as coisas. Não! Não! Ah, apliquei que você veio errado. Ah, é verdade. Não! Ah, apliquei que você veio errado. Bom, vamos fazer de novo aqui o cristal, se bem que eu não estava tão longe, mas... Load até que foi rápido. Vamos deixar entrar, não? O que você quer? Preciso falar com Patrícia Vega ou Bud. Você acha que qualquer vagabundo de rua pode... A vida dela está em perigo. Me deixe entrar ou terá o sangue dela em suas mãos. Se você inventou isso e eu te deixar entrar, vão me jogar na rua. Sempre achei que um guarda deveria proteger os outros, não o próprio traseiro. Que assim seja. Te levaria a lei de Vega ou Bud. Sem truques, entendeu? Ah, Gerald! Que surpresa agradável! Não é nada agradável. Tenho que ver sua mãe. A vida dela está em perigo. Em perigo? Vem agora. Eu vi minha mãe esta manhã. Ela parecia triste, é verdade, mas em perfeita saúde. Estou casando assassina em série e tem motivos para acreditar que sua mãe será a próxima vítima dele. Ora, mesmo que isso fosse verdade, nossos guardas... Ele é extremamente cruel quando o mata, tortura as suas vítimas, arranca os seus corações. Então vejamos como ela está por via das dúvidas. Eu acho tudo isso muito difícil de acreditar. Mas você parece estar bastante sério. Por favor, me siga. Uma fogueira perfeita para o Beretem. Só que na época errada do ano. Eu mencionei que minha mãe parecia triste. Você se lembra? Na verdade, ela está no meio de uma crise de fé. Uma crise séria. Estivemos em Novigrad. Minha mãe viu as piras na praça do Hierarca. Não falou uma só palavra no caminho. Ela fez com que todos os livros sagrados, insígnios e militários fossem reunidos, levados para fora e queimados. Depois, ela se trancou no quarto. Precisamos correr. Oi? Ouvi isso? Calma e em silêncio. Tudo parece estar em ordem. Devíamos entrar, só para ter certeza. Você é persistente, não é? Certo. Mas espere aqui, por favor. Minha mãe certamente não está com ânimo para convidados. Ah, tá. Provavelmente a personagem gritou porque eu usei o sinal antes. Oh, oh, oh. Ele... Ele correu pela outra porta. Peguem-no. Caramba. Cadê? Cadê? Espalhem-se. O assassino ainda está aqui. Lá está ele. Peguem-no. Tá. Sério? Morra, seu mutante! Será que eu consegui ignorar o combate aqui? Ah, seu desgraçado! O assassino ainda está com medo. Ah, seu desgraçado está com medo. Ah, seu desgraçado está com medo. Ah, fugiu. Droga. Alto, antes que eu coloque uma seta no meio dos seus olhos. Escuta, você pegou o cara errado. Economize seus truques, vou te levar pra herdeira. Bem, o assassino já escapou. Mostre o caminho, herói. Agora fiquei na dúvida se eu conseguiria capturar. Nós o pegamos, Lady Ingrid. Não foi fácil, mas... Abaixe essa besta antes que você se machuque. Este homem é inocente. Me perdoe, eu vi correndo, achei que fosse o assassino fugindo. Eu estava perseguindo o assassino e eu teria pego se você não tivesse entrado no meu caminho. Saia da minha frente, imediatamente. Mãe, por que ele fez isso com ela? Por quê? Porque ela blasfemou contra o fogo eterno. É a única coisa que a liga às outras vítimas. Ingrid, eu sei que é uma hora difícil pra você, mas... Geralmente o assassino deixa um aviso no corpo. Um aviso indicando a próxima vítima. Eu posso. Muito bem. Mas você fará isso sozinho. Não desejo vê-la neste estado. Não desejo me lembrar dela assim. E... Que ela seja a última vítima. Por favor. Contusões, unhas quebradas. Ela se defendeu. Deve ter sido por isso que ele demorou mais. E por que ele quase foi pego. Aqui está. Nete Docinho. Casa da Kate Aleijada. Ficando mais corajoso. Não só o nome, mas o lugar também. Não vai se safar dessa vez. Nem precisa investigar o local. As mesmas feridas que as outras vítimas. Um exame seria perda de tempo. Tenho que chegar a Kate Aleijada logo. Ok, ok. Só quero pegar a carta. Lembre-se pelas pessoas de bem. Que o fogo devora todo o seu caminho. Sem poupar ninguém. Não parando por nada. O fogo queima todos os pecadores desigualmente. Sejam pobres ou príncipes. Homens ou não humanos. Fracos ou poderosos. Quem quer que viole os seus esmanamentos. Quem quer que não ouça os conselhos da igreja. Quem quer que adore os deuses falsos. Será transformado em cinzas pela sua chama. Vivam na verdade. Vivam na verdade do fogo eterno. Ouça os seus sacerdotes. Porque eles são os seus pastores. Seus pastores. Ok. Pegando o item aqui. Nem deveria. Nem mais. Cara, nem vou falar com ela ali. Vou direto para... Para a missão. Para o objetivo. E o marido carrega o forcado. Que nem você nas costas. Beleza. Fazer o habitual fast travel aqui. Agilizar. O mais próximo. Acho que é aqui. Por ordem do hierarca. Quem ocultar um mago no seu lar? Enganaram. Aquele bando de ladrões. Que bagunça que você fez. Deus. A morte veio. Ei, Brantela. Por que seu cabelo ficou branco? Socorro. Se meu pai não gosta muito de elfos. Você é um elfo? Você é daqueles vulgares. Dá para ver na sua cara. Nete docinho. Cadê ela? No andar de cima. Mas ela está com um cliente muito importante. Não perturbe. É um mundo materialista. Você quer que eu esteja? Por que você vai falar amanhã ou que você vai falar? Não tem destino com o meu crédito. É em cima de mim. No próximo andar, hein? Sobe. Ninguém vai te ouvir, vagabunda. Nenhuma alma. Já você, a cidade inteira, vai ouvir em um minuto. E mais uma vez você me perturba. E eu detesto tanto ser perturbado. Eu ia brincar com Nete docinho, deixá-la não tão doce. Mas vou lidar com você primeiro. Penta-Bungão. Tente, seu desgraçado. E mais Penta-Bungão. Cara, eu não lembrava que era o legista. Cara, vamos libertar ela aqui. Você está livre agora. Obrigada. Obrigada. Se não fosse você... Ele perguntou se eu fazia tudo. Eu disse pelo preço certo, é claro. Aí ele sorriu. Deus, isso me deu um arrepio. Depois ele me bateu. Tão forte que eu desmaiei. Eu... Eu estava amarrada quando acordei. E ele estava esquentando aquele puxador no fogo. Acalme-se. Ele não vai mais te machucar. Não vai machucar ninguém. O engraçado é que ele teve tempo de chegar aqui. Mas enfim, pode ter passado um lapso de tempo ali na... Mas enfim, isso não fica claro, né? No jogo. Vamos em frente aqui. Resolvemos o caso. Eu sinceramente não lembrava que era o Mataniel. O assassino. Geralt! Na verdade, eu nem lembrava que essa festa era tão longa, né? Mas enfim, vamos voltar agora. Vamos bater um comerciante aqui. Vamos dentro de ter falado dos comerciantes. O que é isso? Globinho. Saudações. Ah, pronto. O apocalipse começou. Um bruxo entrou no meu puteiro. Qual é o problema? O problema é você. Todo mundo sabe que bruxos são aberrações, mutantes, anormais. Isso aqui é um puteiro decente pra putas com princípios. Bom, abre logo o bico. Aí dentro dessa calça tem as mesmas partes que de um cara normal? Da última vez que olhei, estava tudo no lugar certo. Ah, ali, ó. Se quer uma partida... Primeiro, deixa eu ver... Vamos ver se ela tem alguma cara... Não tem algo pra vender. Não tem nada. Não tem nada. Acho que eu nem posso vender nada pra ela. Na verdade, tem vários itens que eu poderia vender. Só pra não perder o costume. Eu nem estou usando dinheiro, né? Mas... Estou ganhando bicharia aqui. Mas é a essência de qualquer RPG, né? Lutear o máximo possível pra poder vender, acumular dinheiro e comprar equipamentos, né? Então, tipo, fica fixada essa mecânica toda vez que eu jogo, qualquer jogo, qualquer RPG. Vamos lá. Não me importaria de jogar cartas. Só preciso das minhas mãos pra isso. Eu tenho. Tá vendo? Certo. Bom, meio que quebrei aqui o episódio, mas pra fazer um combate, né? Sempre importante. Provavelmente eu vou ganhar mais uma carta no final do combate. Deixa eu ver... É... Minha mão não foi tão boa, né? Não veio nenhum espião. Deixa eu ver aqui, tentar trocar aqui. Vamos ver. É. Zero espiões. Caramba! Já pelou, já pro... Tudo bem. Opa! Isso vai me dar uma vantagem no próximo round. Hoje vamos lá. Vamos lá. E aí? Se ela tiver mais uma carta, ela passou. Ótimo, ótimo. Se ela tivesse mais uma carta dessa de destruir a carta mais forte, queimar, seria... péssimo. Vou usar a Yennefer. Vou puxar essa carta. Com o efeito da carta, vou puxar o espião. Um belo combo. Ah, não veio cartas boas, infelizmente. E aí? 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 Ah, E aí? Poremado! E aí? E aí? E aí? Vamos lá o baralho de monstros. Não tem ninguém melhor que eu, de Yaruga até as montanhas do dragão. E essa aí? Vamos falar com o Dandelion sobre a condição da piscina. Por ordem do hierárquico, quem ocultar o mar no seu mar... Capital do mundo é o que a chamam. Mas de que importa quando a superstição... O pior lixo escorre para Novegrado. Ah, caralho! Aqui se arrasta um bruxo. Fogo eterno. Ai, nossa. Pois é, meus perigos. O metamorfo resgatado. Cara, como Novegrado é grande e bem detalhada... Ela realmente dá a sensação de uma cidade grande. Logicamente uma cidade medieval, mas uma cidade grande. Algum problema? Pensar da pena de morte! Como? Melhor. Certo? Sim. Você cuidou... do que eu pedi? Sim. Com o método bruxo. Obrigado, Gerald. Por mim e Priscila. Não foi nada. Nada que um amigo não faria. Ela está falando de novo. Boa surpresa. Não é? O professor Von Gratz me disse que os ferimentos dela estão curando mais rápido do que os de um troll. Não é comparação mais bajuladora, mas animadora. Talvez... Ela possa cantar de novo algum dia. Por enquanto vamos tentar nos apresentar como dueto. Ela vai tocar a Laud e eu vou cantar. Dandelion e Calioneta. Soa bem, não soa? Soa ótimo. Boa sorte Dandelion. No palco e fora dele. Encontre um bar partindo para Scaline. Já mudou de novo para a caixa principal. Porém, vamos encerrar por aqui esse episódio. Concluímos aí uma quest secundária que eu achei que era curta, mas no fim se demonstrou longa. E uma ótima quest inclusive, né? Excelente quest aí falando sobre o fanatismo da fé do fogo eterno. E uma ótima quest de investigação. Bom, eu vou sair por aqui. E no próximo episódio vamos definir aí qual será o nosso destino. Provavelmente eu vou focar na quest principal, mas vou pensar um pouquinho aqui se vale a pena fazer outra quest antes de ir para Scaline. Mas, por enquanto, é isso aí. Vamos sair, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem. Avaliem. E até o próximo episódio. Valeu. O guarda enfiou o pé na cara dele. Ele perdeu tantos dentes que vai tomar sopa o resto da vida. Ah, sair da cidade de algum jeito.